E é de cozinhas, já gravou no nosso programa, tá de volta aqui na Zona Leste e você que mora nas imediações tem que conhecer. Eles trabalham com cozinhas e móveis, são dois irmãos. Tô gravando aqui na loja só cozinha. Gente, olha a variedade. Quantos metros quadrados tem aqui, Fáuzio? Tem 250 metros de exposição de cozinhas e 500 metros de exposição de móveis. Olha só, e aqui tem garantia e o que é mais importante, você vem falar direto com o dono. Vem pra cá, você não tem o dinheiro pra dar entrada? Quer negociar a entrada, chequinho? Vem aqui conversar com o Fáuzio que ele vai estar aqui direto pra negociar com você. Agora a gente queria mostrar a variedade, queria chamar a atenção pra essa cozinha bonita. Essa é de um fabricante do Sul, né? Essa daqui é uma cozinha SD, 5 anos de garantia. Linda! Toda folhada em ógnito, pistaleira curvada de 1 metro por 1 metro. E você facilita em até 12 pagamentos também, né? Vamos passar o preço de uma cozinha aqui pra você ver a promoção. Essa é a cozinha Adelano Lacan, 8 peças, e você paga 12 parcelas de 103 reais. E essa tem 5 anos de garantia? 5 anos, e essa é a linha alta da Adelano. Bom, legal, tem mais promoção ainda. Vamos mostrar uma outra cozinha? Essa é a Karina Loren, 8 peças também. E você paga 12 parcelas de 83 reais com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, entrada pra 15 dias. Bom, e agora a gente vai mostrar uma outra que é a Karina. A Karina Valenci, 6 peças. Você que tem uma cozinha um pouquinho menor, essa é ideal. E você paga 12 parcelas de 87 reais, tá? Vale a pena conhecer a Edi Cozinhas, né? Edi Cozinhas. Que está com promoção até sábado, eles estão de segunda a sábado das 9h às 19h30, próximo ao metrô Arthur Alvim. O endereço qual é? Isso, a tempo da Campanela, 545, Aê Carvalho. Tá, descendo o metrô Arthur Alvim, pertinho. O telefone de vocês? 61414852. É isso aí, a gente volta já já. Vou mostrar pra você a parte de imóveis deles aqui na Zona Leste, que vale a pena investir também, tá? Vem pra cá. Vem pra cá.